Está procurando um celular com uma tela rápida, um processador excelente pela sua faixa de preço e ainda um som potente? Bem, venha conhecer um pouco do Redmi 10, um dos novos lançamentos da Xiaomi que neste vídeo eu quero trazer um pouco dos detalhes deste celular. Então, sem enrolação, bora lá! O Redmi 10 é um dos novos modelos da Xiaomi para atender a você que está procurando um celular custo-benefício na casa dos R$1.300. Eu consegui comprar ele por R$1.100 na AliExpress através de cupom. Eu vou deixar até links de compra para você, tanto lá na AliExpress, para você importar ele, como também para comprar aqui no Brasil. Normalmente aqui no Brasil é um pouco mais caro, mas também é mais rápido de ser entregue. Então, claro, também tem que colocar isso em consideração. Eu fui taxado nele, foi mais ou menos uns R$240,00, se eu não me engano. Então, acabou sendo um preço legal, porque este modelo que eu tenho aqui em mãos é com armazenamento interno de 128 GB e 6 GB de memória RAM. Então, é um conjuntinho bem legal, que ao longo aqui do vídeo, é claro, eu vou estar trazendo para você. A Xiaomi disponibilizou três cores para o modelo. Tem a cor cinza, como essa que eu tenho aqui em mãos, tem a cor branca e a cor com branco com degradê em azul, que na minha opinião, ela é muito bonita, mas infelizmente na hora da compra não tinha mais disponível. Mas eu, sinceramente, também gostei bastante da cor cinza. Embora seja sólida, quando bate a LED nela, né, ela dá um certo brilho que você consegue até perceber agora aí na imagem. Mas gosto é gosto, né? Então, você pode escolher a cor que mais te agrada. E temos aqui uma estrutura toda de plástico, mas é um plástico resistente. Eu não tenho aqui a sensação que ele é um celular frágil e também nem que pegue tantos arranhões como muitos outros modelos nesta faixa de preço de outras marcas, né? E é um celular muito legal. A gente consegue perceber aqui que a sua tampa traseira, ela vem com a parte de baixo com a logo da Redmi. Temos aqui a sua parte também de modelos, né, informativo, dizendo que é um produto chinês. E aqui na sua parte de câmera, temos um conjunto de câmeras todos acoplados em uma lente, mas em destaque a sua câmera principal de 50 megapixel. E temos aqui na sua parte de baixo a informação, né, do sistema de fotografia iCam. Aqui eu já vou falar um pouquinho dele que eu achei até bem legalzinho. Aqui já na sua parte da frente, temos uma tela de 6.5 polegadas na resolução Full HD+. Algo que eu acho muito bom para um celular nesta faixa de preço, normalmente não encontramos com grandes proporções modelos de celulares com esta faixa de preço com a resolução Full HD+. Mas o que é um pouco para se pensar é que é uma tela do tipo IPS LCD e não uma tela AMOLED ou Super AMOLED. Isso significa que se você está acostumado com uma tela AMOLED, talvez vai dar um pouco de diferença. Mas se você sempre teve um celular com uma tela IPS LCD, vai ser um celular como o outro que você já está acostumado. Mas é uma tela legal, tem cores bonitas. Eu realmente achei a resolução muito boa, um ponto bem positivo aqui para o Redmi 10. Sem contar também com as suas bordas. Porque aqui nós temos bordas, ela realmente existe, mas não é um exagero de borda. Eu achei que realmente foi bem equilibrado o espaçamento, né, entre o celular e a borda de estrutura dele. Temos aqui na sua parte também da tela a sua câmera de selfie isolada, o que traz esse aspecto para ele. E aqui nas suas laterais nós temos uma diferença, né, que aqui na sua traseira nós temos esta cor sólida. E aqui na sua lateral, onde há o botão Power de ligar e desligar, que também é a sua impressão digital, que não é na tela e sim aqui no botão Power, ele continua sendo liso, né. Mas em continuidade, depois do botão, a gente consegue perceber que tem uma diferenciação de cor aqui no modelo. Saia do cinza e indo para o preto, onde é a tela. Já na sua parte de cima, temos algo que todo o celular Xiaomi traz de melhor, que é a questão de nós termos o infravermelho aqui no celular. Que é algo que eu acho muito bom, é um diferencial. Embora você consiga utilizar outros meios, como o aplicativo hoje em dia, o infravermelho ajuda a você conseguir conectar a um ar-condicionado, a uma televisão, e outros aparelhos que tem infravermelho diretamente com o seu Xiaomi, que aqui no caso é o Redmi 10. E aqui nós temos também a sua entrada P2 para fone de ouvido na parte superior do celular, diferente da maioria que tem na parte de baixo. E um outro grande diferencial que temos aqui, que eu acho muito bom, principalmente nesta faixa de preço, é o fato que nós temos aqui um som estéreo. E o que é isso, Eliseu? Significa que você tem som, tanto na parte de cima, como também na parte de baixo. Então é algo muito bom, porque faz com que o som vá mais longe, e mesmo que você esteja jogando, tampando um pouco um lado, o outro lado vai continuar saindo som, o que é algo bem legal. Mas já que estamos falando nisso, vamos aqui ver um teste rápido como é a qualidade sonora do Redmi 10. Então já deu para você ter uma noção, é um som potente, a qualidade boa, principalmente nesta faixa de preço, ele está muito superior à maioria dos celulares. E já que estamos falando de diferencial, temos um outro aqui dentro, que é o seu processador Helio G88. Olha, é um processador legal para essa faixa de preço, você tem um poder de fogo maior do que muitos outros modelos que temos presentes no mercado por R$1.300, R$1.400. Já fiz um teste de jogos com ele, em breve vai sair no canal, eu vou deixar até o link na descrição, para quando sair você já conseguir conferir. E eu gostei do que eu vi, dá para você sim ter uma jogatina legal, dá para você também utilizar ele para abrir com diversos aplicativos ao mesmo tempo, o que é muito bom, então você não vai ter um celular com problemas de travamento, isso não significa que ele nunca vá travar, não é isso, não existe nem celular que nunca trave, né? Mas ele vai ajudar sim para suas tarefas básicas do dia a dia, sem problema nenhum. Só para você ter uma noção, na AnTuTu ele chegou com a pontuação de 255 mil pontos e 939, uma pontuação bem legal para um celular que seria básico, né? E tudo isso combinado com o seu 6 GB de RAM, que pelo menos é essa versão aqui que eu peguei, está muito bom, está bem legal. Mas um outro ponto também temos que dizer é sobre as suas câmeras, né? Já dei aqui uma breve introduzida como é a estrutura, mas perceba também que é uma câmera que nós temos aqui as suas lentes saltadas. Então eu acho até muito importante você sempre utilizar uma capa protetora, porque como ela é saltada, é mais fácil talvez arranhar, trazer algum problema na estrutura do celular se nós não tivermos uma capa que proteja, né? E essa câmera, eu sinceramente esperava um pouco mais. Não que tire foto ruim, tire uma foto agradável. Mas nesta faixa de preço, também tem outros celulares que acabam se saindo bem melhor do que esse. E o seu grande destaque aqui é para a sua câmera de 50 megapixels. Como eu tenho sempre o costume de dizer, megapixel não é tudo e isso acontece aqui no Redmi 10. Em ambientes claros, ela tira uma foto legal. Eu gostei, só que eu ainda esperava um pouco mais. Eu também vou trazer um vídeo só de teste de imagens de câmera, comparativo com a câmera também. Então fica ligado até no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o sininho ativado para quando eu trazer este e outros conteúdos, você sempre ser avisado. E assim, sai na frente para quando tiver uma dúvida, ela ser solucionada com as informações que eu trago aqui no canal. Então se inscreve, curta também, dá aquele like para eu ver a sua participação e estar sempre motivado a trazer novos conteúdos. Mas voltando aqui, nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels. E aqui é um outro ponto para se falar, porque a sua câmera grande-angular, embora pegue um bom ângulo de visão, não é a maior do mercado com relação a isso. Ela acaba sendo até um pouco inferior a outros modelos presentes nesta faixa de preço. Mas não é algo ruim. Mas a imagem em si, embora está aparecendo aí para você na tela, tanto da principal como também na grande-angular, da macro também, dá para você ter uma noção como é que fica em ambiente com claridade, né? De dia e a imagem fica desse jeito. É uma imagem legal, com certeza. Não vai te trazer problemas em si, mas eu esperava um pouquinho mais. Já em ambiente noturno, apenas a câmera principal tem a funcionalidade de modo noturno ativado para trazer uma foto um pouco mais clara, um pouco mais viva, comparado à foto normal, né? Que fica bem mais escura em um ambiente noturno. Já a sua câmera frontal é de 8 megapixels, que também tirei uma foto legal, mas eu também esperava um pouquinho mais. E temos aqui dentro o sistema operacional do Android 11. Então, temos aqui o Android totalmente atualizado e, né, junto dele, a MIUI 12.5, que é o sistema operacional próprio que temos aqui dentro da Xiaomi, que também está muito legal. Eu gosto muito de utilizar o Xiaomi por conta disso, das suas funcionalidades, do seu diferencial comparado a muitas outras marcas que temos no mercado. A sua bateria é de 5.000 mAh, dá para você usar o dia inteiro, se você não usa, claro, né, de uma maneira intensa o dia inteiro, sem dor de cabeça e no uso moderado, dá até para durar quase dois dias. E na caixa dele, olha só o que vem. Nós temos aqui dentro uma capa de proteção, que é um grande diferencial, comparado a muitas outras marcas. Aqui também veio já uma película de proteção básica, mas veio e é de vidro aqui, sim. Então, já veio também um outro grande diferencial para mim. Eu achei até essa caixa um pouco pesada, a primeira vez que eu vi ela, porque também temos aqui um carregador potente de 22 watts de carregamento. Só que o celular, ele acaba suportando apenas um carregamento rápido de até 18 watts. E eu, particularmente, aqui testei, esperava que carregasse um pouco mais rápido, mas, falar a verdade, não vi muita diferença entre 18 e 15 watts de outros modelos. Ele acabou aqui demorando mais ou menos aí 1 hora e 50 para carregar, mas também tem aquela situação. Como eu não carreguei tantas vezes ele, às vezes a bateria ainda está acostumando e, ao longo do tempo, possa ser que seja mais rápido. Mas a minha experiência até o momento foi essa. E, sinceramente, está procurando um celular com preço bom, um conjunto técnico legal? Olha, o Redmi 10, é bom você dar uma olhada nele, principalmente por esse fato, né? Nós temos aqui um processador potente pela faixa de preço. Nós temos a possibilidade de pegar um celular com 6 GB de RAM, que, normalmente, nessa faixa de preço, você não vai conseguir encontrar. É possível, é, mas não é tão comum. E, embora não me agradou tanto as imagens da câmera, você vai, sim, conseguir tirar fotos agradáveis. E a sua tela, mesmo não sendo uma tela do tipo Super AMOLED, nós temos aqui uma tela IPS LCD com uma boa resolução, que é uma Full HD+, que está trazendo uma qualidade excelente de imagem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. E eu quero saber agora de você. Comenta aí pra mim, Redmi 10 pode ser uma opção interessante pra você querer comprar. Deixe nos comentários a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.